Eu vou falar agora a respeito de uma obra que já deveria estar mais avançada. É a obra da Avenida Ulisses Marques, na zona leste de Teresina, que vai ser um corredor importante e ponto de ligação com a zona norte da capital. É o acesso a uma ponte. Mas por que essa obra ainda não foi concluída ou não está tão avançada ainda? Gorete Santos vai trazer as informações para nós no Jornal do Piauí. Gorete. Pois é, Joelson, houve um período de paralisação, agora segue em ritmo bastante lento. Essa que é uma importante via da cidade, uma importante obra de mobilidade urbana, deve ligar as Avenidas Raul Lopes e Presidente Kennedy. Como você falou, também deve ser o ponto de partida para mais uma ponte na cidade de Teresina, unindo as regiões leste e norte. A gente vai trazer, portanto, as informações de por que essa obra está em atraso. Agora. Com o período chuvoso, parte da terraplanagem está coberta pelo mato. Quando ficar pronta, a Avenida Ulisses Marques vai ligar a Presidente Kennedy, ao lado do Parque Zó Botânico, a Raul Lopes, através do setor de esportes. São cerca de 5 quilômetros que vão garantir maior fluidez ao tráfego na região. A construção da nova via, iniciada em fevereiro do ano passado, sofreu paralisações, segundo a SDU Leste, por mais de um mês. E agora segue em ritmo lento. Na manhã de hoje, só havia trabalhadores em um serviço de drenagem. Bom, a obra, a gente está retomando os trabalhos agora com a execução da parte de construção de obras de arce, serviço de drenagem, até por conta desse período chuvoso que dificulta os trabalhos com a movimentação de terra. A obra teve uma redução no seu ritmo por conta de uma mudança no traçado da avenida que a gente decidiu fazer. A prefeitura decidiu mudar o traçado de montante da lagoa de estabilização para a Jusante, ou seja, entre a lagoa e a margem do rio, para que a gente pudesse ter uma otimização nessa construção. Outra interferência no cronograma da obra foi provocada por uma alteração no projeto original. Em função disso, a Caixa Econômica Federal, que financia a construção da avenida, exigiu novos relatórios, inclusive de impacto ambiental. A prefeitura agora aguarda a avaliação desses documentos para retomar a última etapa. O planejamento original previa a remoção de vários imóveis. A argumentação é de que a mudança diminui os impactos social e ambiental, embora aumente em mais de 2 milhões de reais o projeto orçado inicialmente em pouco mais de 20 milhões. Com esse novo traçado, nós não vamos tirar nenhuma construção, apenas desapropriação de terreno, que no caso só um ou dois. Também nós vamos ter uma proteção maior da nossa margem do rio. Isso não foi feito antes porque essa obra já havia sido projetada há algum tempo. O projeto executivo dela é de 2011, então naquela época se tinha uma outra realidade. Hoje a gente tem um panorama totalmente diferente lá e a gente decidiu fazer essa mudança. Olha, Jorge, nós falávamos aí a respeito da Avenida Ulisses Marques, na verdade faz parte de um complexo maior de obras de mobilidade urbana e agora nós estamos aqui na Água Mineral, na rua Tenente Luiz Simplício, que deve ser o ponto de partida para a construção da ponte, que deve fazer essa ligação entre as regiões norte e leste da cidade, a partir dessa outra obra também da Avenida Ulisses Marques. Aqui a previsão é que a obra seja iniciada no próximo mês, essa ponte que tem uma extensão de aproximadamente 240 metros. Em função disso, cerca de 40 famílias devem deixar o bairro Água Mineral, vai ser necessário essa desapropriação, essas imagens que vocês observam ao fundo, portanto aí de algumas casas que devem sair para poder dar andamento a essa nova ponte unindo a água mineral à região do setor de esportes da Universidade Federal do Piauí. A gente entrou em contato com a SDU Centro-Norte na manhã de hoje, que deu informações, inclusive, a respeito também do orçamento dessa obra, que está previsto cerca de 38 milhões de reais. são recursos financiados pela Prefeitura através do FGTS, ou seja, liberados pela Caixa Econômica Federal, assim também como a Avenida Ulisses Marques. A previsão aqui é de que o prazo de execução seja de 14 meses. Então, começando agora no mês de abril, ela deve ficar pronta no segundo semestre do ano que vem, se não houver qualquer intercorrência. Então, é uma grande obra de mobilidade conjugada com a Avenida Ulisses Marques, o que a gente espera é que não haja mais atraso. A gente viu, portanto, em relação à Avenida Ulisses Marques, um pouco de atraso. Ainda não há uma definição de quando a obra deve ser finalizada. A previsão era que fosse no final deste ano. Mas, em função dessa alteração no projeto, a Prefeitura ainda está aguardando a avaliação da Caixa Econômica. O céu depois disso é que vai poder fazer um novo cronograma da execução dessa obra em função da mudança. Se tudo correr bem em relação à ponte, essa obra da ponte deve ficar pronta no segundo semestre de 2020. João Elson. Tchau, tchau. Então, vamos lá.